Na segunda-feira, agora, dia 1º de julho, a nossa moeda, o Real, completa 30 anos em circulação. E o SBT Brasil mostra agora como esse plano econômico teve sucesso, trazendo estabilidade para o Brasil e o fim da temida hiperinflação. O Real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava. Lá se vão 30 anos, desde que o inimigo número um dos brasileiros foi a lona. Sabe quanto era a inflação em junho de 1994, o último mês antes da entrada do Real? 47,5% ao mês. Eram tantos zeros nos preços. Na página com as ofertas de uma loja de departamentos, tem geladeira a 62.900. O toca-fita para o carro, 72.900. E em que moeda? Nessa época, era o cruzeiro. Gol GTI. Zero bala e 3.521.000 por 2.599.000 cruzeiros e para a pronta entrega. A gente tinha que comprar, estocar a comida. Você recebia, ia no mercado e fazia aquela compra enorme para poder dar conta de chegar até o outro salário, porque tudo subiu, você não tinha como acompanhar. O Real não desembarcou do dia para a noite. Foi um processo bem explicadinho. Foi em nome da transparência que Fernando Henrique Cardoso ocupou 20 minutos do programa Silvio Santos em 1994 para explicar a importância do plano real e como ia funcionar a URV. A moeda virtual para a qual todos os preços foram convertidos antes de julho daquele ano. O URV quer dizer Unidade Real de Valor. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder nada do salário. Hoje, como você sabe, com a inflação, a gente pensa que ganha um montão de dinheiro, mas quando vai comprar, o montão sumiu. Veja quanto você está pagando por qualquer coisa, por uma gravata, por um quilo de feijão, por uma roupa, por uma saia, por um corte de cabelo. Veja quanto você está pagando em cruzeiros e transforme imediatamente em URV. Se você fizer isso, nós já passamos do primeiro para o segundo ano. É isso aí. Para voltar três décadas no tempo, entrevistamos os economistas que ajudaram a criar a moeda que o Brasil tem até hoje. Também políticos, representantes do setor produtivo e, claro, os brasileiros que sentiram na pele as mudanças e dizem que hiperinflação, por favor, nunca mais. A partir desta segunda-feira, no SBT Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Obrigado.